Olha aí o papagaio Bota o cara tudo naquilo que pode só me fazer Bota quando a flor embora eu tô ligando e dizer Quero você amor Debaixo do meu cobertor tipo projota E te espera um pouco que eu vou Pode encher a barreira de espuma da rafa De ver o meu medicina na dor inteira Pode encher a barreira de espuma da rafa Eu já vi Vive o meu medicina na blanda Pode encher, faz e agarra a greve Puma sem, vai beber porrada em um mundo E nem a fim de cantar Sim! Aplausos! Olaya e Papagairo! El poder de tenían mam scorando. ereum registers Emergul Aplausos Legenda Adriana Zanotto